Só aqui estou apresentando pra vocês o canal Rimas Elaboradas Satisfação! Meu nome é TH, você tá ligado já né? Quem não tá ligado vai me conhecer hoje Alguma vez, você que é MC que deve tá vendo esse vídeo Ou você que não é MC Você já foi pra jogar videogame na casa de alguém E aí você pega o controle e ganha de todo mundo É isso aí que o vídeo de hoje vai falar MCs que foram nas batalhas E humilharam os MCs de casa Coloca a gente aí que tem bastante vídeo, tem bastante rima Já dá aquele like aqui Antes de você ver Porque pode ser que tenha alguma rima aí que você não goste E aí você não vai querer dar like, certo? Eu espero que vocês gostem É nóis que tá, é nóis Mas os caras já tá cansado, tá querendo logo essa revanche Hoje o bagulho é no beat de drill Eu vou fazer esse MC de lanche Só que na verdade você tá sabendo que a minha rima fica com o tease Hoje você vai virar o Mclunch Mas minha rima aqui vai te deixar infeliz Então pega a visão, cuzão Você tá ligado agora o zulusão que vem na cena Então eu quero se você tem que ter problema Ou se você vai ficar preso nas algemas Eu já tava preso nas algemas Só que agora cê sabe né osso É que eu tirei a corrente do pé E não me forquei caminha do pescoço Parece a vida igual nosso clássico Vivendo de coisa antiga Viva de coisa antiga, mano, eu vou te ganhar Sabe por que agora, mano, eu vou te passar Você é talentoso, vai senão Ele nasceu com talento Eu vim com a focação O talento foi se explicar Quando eu era horrível, o CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me escutar Mas em 2016 cê tava pra apanhar Eu tava preso nas algemas E se nem da seletiva hoje vai ser parte 2 O pior que ele não tem vergonha é de montar no rosto Igual cê falou que ia ser um morte moço Tô trabalhando e aí vai voltar e fala Porra cê agora, ninguém tá enterrando Ninguém tá enterrando Surpreende Por isso eu faço um vitale de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Cê não me assusta Pois eu sou o próprio Billy Mendes Billy Mendes é uma piada Já que quando se trata de rap sem nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado Eu não tenho medo Só se o preconceito se eu falar mais alto Aqui cê vai embora Mano, o policio hoje eu caber a alma nova Intimizando no meio da parada Cê não falou que era favela E não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo Igual o Freud falou É o preconceito e eu realmente vou roubá-lo Ooooooooooo Ooooooo 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 Tem moral você pode interromper Mas eu sei que também que cê não sabe o que a gente é Mas mano, sabe que eu vou ficar desse meu lado Ele é no supermercado e trouxe o cusura Tô com medo agora de morrer focado Ooooooooooo Eu não sei que cê rima bem, cê tá improvisando Mas só que o seu nacional essa galera toda ainda tá esperando Ooooooooo Sempre é, cê tá ganhando quantas Essa é a verdade Rita no banco ela não se dá pra dentro Vem a sua mulher a brincade Ai Calma eu tô desistindo jungle ali pro hype Cegy Mendes, agora eu vou Io te ia de te falar Mas o Nacional também tá com Pob-13 Então mas com essa culpa Tem muito problema se alguém vinha ao Pob o RPH embaixo do Viagles Jog, jó, jó, jó O que você tá apresentando, agora eu não entendi que papo doce, qual é o que você tá falando, é do projeto Boca a Boca, com a fita, quem joga eu de geral, mas onde era mesmo a carinha cica, o que você tá falando, onde é que você ganhou, você tava apresentando, fala pra ele quem ganhou, afinal dá especial fim de ano, ninguém tá desagradando, vai lá olhar o resultado, quem ganhou afinal de Marte, o monstro eu não tava lá, mas tem uma coisa aqui, agora é melhor perguntar, a passeada vai se puxar pra tu, quem foi o campeão do Marte, o monstro que não é esse? O Tudu! 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 E assim é diferente Batalha de rima é sem caô Mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou Me explica, tudo bem? Deixa eu te dizer na moral Xamor representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma Você vai perder Meu mano se acostuma Era pro sentar na sua dupla Vou falar pra tu Vem o Nicholas Walter Você tomou no sul Aê mano Ele tá falando merda Eu mando no repeat Daíra me dá seu relógio Vem se acha o tempo do beat Porque tá meio complicado Aprendi a rima Um bom improvisa JP MC que faz rima improvisação 90 sabe onde tá o tempo do beat irmão Na minha mão É só você Olha Yeah Tá ligado que cê é cuzão Perdendo o FIFA Só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão Eeeh Eeeh Bronos na minha coleira Manitranha Dois Um Rima 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 Uh Ei Reação é isso é real Só que o que eu vou fazer com você Vai deixar ele com paralisia facial Aquilo que eu faço meu mano Você tá ligado que aqui é um exemplo Otavinho tem 16 anos Mas parece que já tá parado no tempo Blá 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 90 é baba ovo Caralho irmão Esse nem cê errou o tempo de novo Ae Ae Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha parte pela fórmula Tá me brinquendo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Não é moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano? Ei Não tô entendendo Manuel, eu acabo com a sua vida Já que você vira Fora Chau que a gente Pedindo, seduzindo Quero seduzir seus amigos Claro que eu tô sentindo Na realça Cê sabe Que o teu verso pra mim Ele é falsa Sabe eu falei que a rima realça Com um bombom desse Não tem como eu não ter um sonho de valsa O que mais se implanta? 3, 2, 1 Não tem como eu não ter um sonho de valsa No R.A.P. Me desculpa Esse bombom assim Aqui só o gelado pode morder Então eu vou te falar Tá do cheiro Tu não pode experimentar Mentira Cê sabe que cê é careta Na batalha filha Eu sei que arrumou treta Eu já falei que com essa cara feia Ela é careta Mentira Que cê é queijo Eu sou o bombom É o Romeu Juliero Bicho é hoje Não tem como eu Mas fala que tá seduzido E mano agora no beat cê tá perdido Na moral agora eu tô no ninho Sai daí Vai tomar banho Mineral caralho Tá cheio de queijinho Ai sabe Queijinhos caem Sou feio e você é bonita Os opostos se atraem Os opostos se atraem Sabe que esse é o hype Quem quer dar um beijinho Só procura e eu ganha hype Não tem que fazer contra a homofobia É que falta uma rima Irmando não sou greguês Gente isso é normal Não foi a primeira vez Meu camarada Chegou a hora de receber aquele salve aqui Então cola com nós mano Presta atenção que na rima existem vários dribles Por isso que primeiro as damas Então o salve vem já pra Giovana Rodrigues Muito obrigado Que hoje o salve se ouviu Já que não é só dos moleques Logo depois da Giovana Tem o Theo Santos E o Renan Treppe Então pra finalizar Pra mandar o salve quebrada Aqui é o TH do Rimas Elaborada E até o próximo vídeo Falou